Olá, continuando com a sua preparação para vestibular, hoje eu vou te ajudar a resolver algumas questões sobre as variações linguísticas. Primeira questão é em 2013. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. É muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofrer. Gabriel Pensador. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A, um caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Não, essa linguagem aí não é própria da internet. É uma linguagem popular, uma linguagem coloquial. Letra B, de cunha apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Também não tem cunha apelativo. As imagens são até metafóricas, né? Elas fazem metáforas, mas o cunha não é apelativo. Letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Não, também está errado. A recorrência de gírias é característica da linguagem coloquial. Letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. É isso. Então, a letra da música apresenta claramente, né? Vários exemplos de linguagem coloquial, que é a linguagem popular. E isso atribui o texto espontaneidade, que é a liberdade na expressão. E letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Também não é originalidade, é a linguagem coloquial que está sendo utilizada aí. Segunda questão, em 2012, texto 1. Antigamente. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, de turgir nem mugir. Na hora de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava a tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas e, ao corte, logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua nem escapulia do mestre, mesmo que entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro de Marte calçava a botina de botões para comparecer touro-liró ao copo d'água, se bem que no conviscote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é quem era um precipício jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de findar o engambelar os coiós e, antes que o pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. É um texto do Carlos Drummond de Andrade. Texto 2 Expresão Cair nos braços de Morfeu, significado é dormir. Debicar é zombar, ridicularizar. Tunda é surra. Mangar é escarnecer, caçoar. Tugir é murmurar. Liró é bem vestido. Copo d'água é um lanche oferecido pelos amigos. Covescote, piquenique. Treteiro de topete é um tratante atrevido. Abrir o arco é fugir. Bilontra é um velhaco. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, de itens lexicais outrora produtivos, que não mais são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que... Letra A A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir aos fatos e coisas de cotidiano. Não, ela não carecia de termos. Ela utilizava, na verdade, outros termos que a gente não usa mais, que agora são considerados arcaísmos porque caíram em desuso. Letra B O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Também está errada. Ninguém evita essa ampliação do léxico. Esse léxico aumenta. Muito pelo contrário, esse léxico aumenta. Até mesmo porque as pessoas criam novas palavras. E a língua também assimila palavras estrangeiras. Passa a utilizar aqui. Letra C A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Também não tem essa estabilidade do léxico no eixo temporal. A língua se modifica. Letra D O português brasileiro apoia-se no léxico em inglês para ser reconhecido como língua independente. Também não. O português é uma língua independente, mas ele não precisa desse apoio no léxico em inglês para ser reconhecido. Letra D E o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Sim, é isso mesmo. Então, a gente percebe a variedade linguística variável porque ela muda com o tempo. Então, as palavras que eram usadas antigamente, elas não são mais usadas hoje. E ela é diversificada porque ela assimila também outros idiomas, palavras de outros idiomas. Terceira questão em 2014, em bom português. No Brasil, as palavras embelecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assistiu uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Descaixaram natural essa frase. Cuidado, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestidos de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guardação em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando o quê? Letra A. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Não, essa opção está errada. Esse uso de palavras novas, ele ocorre naturalmente que palavras novas são criadas e vão substituindo as antigas. Mas ele não deve ser incentivado, isso é um processo natural. Letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Isso, perfeita resposta. Então a gente percebe essa mudança no léxico, essas inovações do léxico, quando fazemos uma comparação com outras gerações. Letração e emprego de palavras com sentidos diferentes. Então não, as palavras apresentam sentidos diferentes, mas não é isso que mostra essas diferentes classes socioculturais. Essa modificação da língua. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Também não. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Sim, a gente tem o falar específico nas faixas etárias, de acordo com a faixa etária e também de acordo com as regiões. Mas não é isso que mostra essa variação da língua no tempo e no espaço. Questão 4, Unicamp 2017. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar um erro de português no título do filme Que Horas Ela Volta revela visão curta, sobre como a língua funciona. E justifica. O título do filme tirado da fala de um personagem está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso afirmar, nessa altura do século XXI, que as obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Entre os excertos de estudiosos da linguagem e produzidos a seguir, assinai aquele que corrobora os comentários do post. Numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete também como suas outras formas de comportamento. Não, essa opção não está relacionada ao texto. Letra B. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde ao modelo próprio das classes dominantes, das categorias sociais a ela vinculadas. Não, essa opção também não está relacionada ao texto porque ela não fala sobre essa variedade linguística. Letra C. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos tão firmados no português brasileiro. Sim, é isso mesmo. Então, o que isso nos mostra? Letra D. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Letra D. Também está errada porque também não fala sobre essa possibilidade de aceitação desses supostos erros linguísticos, que na verdade são amplamente utilizados pelas pessoas. Essa forma de falar é amplamente utilizada. Quinta questão, Enem. Só uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. A outra dimensão a ser considerada, de fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto, o que valeria para todas as ocasiões. O estilo de contratos não é mais o mesmo dos manuais de instrução, dos juízes, do supremo, não é o mesmo dos coadelistas. O dos editoriais e dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura, dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto, assim sendo o domínio da língua portuguesa, implique outras coisas a saber. Letra A, descartar as marcas de informalidades do texto. Não, não é para descartar as marcas de informalidades do texto, essas marcas são reconhecidas, elas são utilizadas. Então, opção errada. Letra B, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Também está errada. Na verdade, esses textos de circulação ampla, eles têm que, claro, utilizar a norma padrão, mas tem que se adequar, né? Tem que ser uma linguagem mais simples para que o maior número de pessoas possa compreender. Letra C, moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Também não, então não é para moldar a norma padrão. A norma padrão é utilizada, ela é apenas colocada de uma forma muito mais objetiva, mais simples. Letra D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de textos e contextos. Sim, esse é o gabarito da questão. Então, o objetivo é adequar a língua aos diferentes tipos de textos e contextos também. Tudo depende da variação situacional. Então, dependendo da situação, as pessoas utilizam mais formalidade ou falam de uma forma muito mais coloquial, mais informal. Letra E, desprezar as normas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Não, de forma alguma, não é para desprezar essas formas, é só para adaptar o uso da língua. Questão 6, em 2016. Mandinga. Essa era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos africanos que ali habitavam. E o que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região? Em idioma nativo, mandinga significava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço e sorte légeo. No texto evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um. Letra A, contexto sócio-histórico. Sim, é isso mesmo. Então, a gente percebe que a origem dessa palavra, que a construção do significado, do sentido dessa palavra, ela resulta desse contexto sócio-histórico. Então, a gente fala de uma determinada região e de um determinado tempo na história, de um determinado momento. Por isso é que esse contexto é sócio-histórico. Letra B, diversidade técnica. Não, essa opção está errada porque não está relacionada a uma linguagem técnica. Letra C, descoberta geográfica. Também não. Não se trata de uma descoberta. Se trata sim de uma determinada área, de uma determinada região. Mas o contexto aí é sócio-histórico. Porque é um determinado povo, um determinado grupo de pessoas que falavam de uma determinada forma, num período de tempo, num período da história. Letra D, apropriação religiosa. Também não. Não há nenhuma relação aí com a religião. Letra E, contraste cultural. Também não há nenhum contraste cultural. Opção errada. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula.